Então pessoal, qual que é os materiais que a gente está usando no novo desenvolvimento da barra que aquece o tubo gaseificador Onde a gente aquece a ponta para poder ter a produção do gás No caso a gente está desenvolvendo agora essa Então você que não está entendendo nada pessoal, tem uns vídeos aí, uns primeiros vídeos que a gente fez Esse já é o terceiro vídeo do canal Então a gente vai estar mostrando uma nova forma de desenvolvimento da barra de aquecimento da produção do diesel E a gente venha também obter uma economia com essa corda vegetal que a gente está agregando agora no nosso novo sistema Por que uma corda vegetal pessoal? Porque se fosse corda de nylon, essas coisas aí, ela derreteria, entupiria o nosso bico injetor No caso essa daí não, no máximo que ela vira, ela carboniza, vocês podem ver a parte preta Mas lembrando pessoal, nós vamos atualizar agora o nosso novo sistema, quem viu aí o último vídeo Qual que é o intuito pessoal? O intuito é nós eliminar essa barra que a gente já tem dentro A gente eliminar ela, para a gente obter um aquecimento mais rápido Sem ter que estar aquecendo essa barra Porque muitas vezes a pressão, às vezes a pessoa vai estar lá e às vezes dá uma pressão Essa barra acaba indo para trás, não aquece direito O fogão fica cuspindo diesel, a gente fala cuspe diesel Então a intuito é esse aí pessoal, é a gente eliminar essa barra que a gente tem dentro Do nosso tubo gasificador e trazer a economia também Porque o que acontece, quando o diesel entrar aqui dentro pessoal Ele vai ser o que? Barrado por essa corda vegetal, ela vai ser umedecida pelo diesel E vai liberando o diesel aos poucos, nessa parte que vai estar o que? Incandescente Então nós vamos ter uma produção de gás amenas E vamos alcançar uma mistura a mais de oxigenação junto com essa produção amenas Para a gente poder obter tanto a economia como a qualidade na chama Que é a tal da chama azul que a gente busca no nosso fogão Então é isso pessoal, vamos continuar a desenvolver o nosso sistema E eu vou dar um recadinho pessoal, rápido para o canal É pessoal, está aí o primeiro projeto do fogão do canal Está finalizado Tem a maçanetinha para você abrir a segunda câmera se você quiser usar Caso não quiser, usa só uma Esse fogão pessoal, ele é no Metalon 50x50, tá? Então ele vai ser o que? Sorteado no canal, tá? Então você que acompanha o canal e ainda não é inscrito Já vou falando, já se inscreva no canal Porque no dia que vai tiver o sorteio Você não for inscrito, você não vai receber a notificação, né? Do sorteio desse fogão, né? Primeiro projeto do canal no Metalon 50x50 E para você meu amigo que já está querendo adquirir um fogãozinho Esse já é uma versão atualizada, né? Do nosso fogão, né? Ele já é no Metalon 40x40, né? Como vocês podem ver aí, ele tem a maçanetinha dele, né? Também para você poder usar a primeira boca Caso não quiser usar a segunda, né? E ainda temos mais um no estoque, né? E esses aqui, pessoal, é tudo pedido que, né? Vamos finalizar aí, tá? Então tá aí, pessoal Se você quiser um fogãozinho aí, ó Vou estar deixando no canal aí Um link na descrição, tá? De como você está adquirindo esse fogão aí Valeu! O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos tirar, né? Essa fibra, né? Que a gente tinha colocado, né? No segundo vídeo, né? Desse projeto, né? Lembrando, né, pessoal? Isso aqui é uma atualização É uma atualização Mas nós estamos ainda estudando, tá? Isso não quer dizer que a gente vai Ainda colocar para venda Junto dos nossos fogões Mas se você aí Que já tem o seu fogãozinho E quiser, né? Já está desenvolvendo esse sistema, né? Você já pode estar aí fazendo aí Na sua casa Tá difícil, hein, pessoal? Tá difícil para tirar aqui O nó que eu dei foi bem forte E fora a temperatura, né? Que deixa ele depois mais rígido, né? Porque essa parte não queimou Vou dar um pause aí, pessoal Para tirar isso aqui Bem, tá aí, pessoal Tiramos, né? A nossa cordinha Que estava enrolada aqui, né? Nessa parte, né? Daqui, aqui Qual que vai ser a atualização Que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos Pegar o nosso arame De antimônio, né? Lembrando que o antimônio Antimônio Eles usam muito em Maçaneta de porta, né? Em torneira, né? Então ele é usado muito Nisso aí Então, ó Pra vocês ver, ó Tá até dando uma brilhada aqui, ó Nas partes onde o alicate Mordeu É Nós vamos pegar o nosso arame Antimônio, né, pessoal? Como eu já tenho um pedaço aqui E vou Né? Fazer o mesmo processo Que tá aqui, ó Tanto aqui, ó Na ponta, né? Nessas partes que vocês Estão vendo que tá sem E nessa parte Né? Que vocês estão vendo aqui Também que tá sem, né? Essas partes a gente vai revestir Com o nosso arame Antimônio Por cima do nosso Arame, né? Galvanizado, né? No caso é esse aqui, ó Que esse aqui é um arame Galvanizado E esse é um arame Antimônio Nós vamos fazer esse mesmo processo Que tá aqui E Vamos tentar o que? Depois pegar a nossa Cordinha vegetal, né? E tentar enrolar ela No máximo Até aqui, pessoal Toda essa região A gente vai tentar Enrolar ela E deixar Mais ou menos Essa parte aqui Sem, né? Ou se der até mais Nós vai Porque o intuito, pessoal É que isso seja Uma bucha, né? Que ela venha a ser A umedecida E venha o que? Liberar o diesel Aos poucos Nessa parte Que vai estar em alta temperatura Pra gente poder ter o que? Uma produção de gás, né? Mais pura, né? Porque ela vai reter Também o tal Da glicerina, né? Essa corda vegetal Ela vai reter a glicerina, né? Então nós vai ter Uma queima mais pura De diesel E Na hora que ele for Entrar dentro da nossa Câmera gaseificadora Ele vai ter uma mistura Mais com oxigenação E vai acabar o que? Trazendo Né? A nossa tal Chama azul, né? Então vamos aí, pessoal Dar um processo De fazer o mesmo processo Que tá Aqui no meio Nessas partes Né? Que não estão Então tá aí, pessoal Nossa Nossa vareta De aquecimento Do tubo gaseificador Já tá com o arame Já enrolado Na ponta, né? E nessa parte Do final Como vocês podem ver Até pela diferença Da coloração, né? Aqui ainda tá novo, né? E aqui foi uma parte Que já foi queimada, né? Agora, pessoal Nós vai fazer o que? Nós vai Pegar a nossa corda Vegetal Né? Vamos Desfiar aqui no meio, né? Vamos tirar a metade Dela aqui, né? Dividir ela no meio, né? Na realidade E Nós vamos Né? Colocar nessa parte Aqui Dessa argolinha Que nós deixou E vamos Trançar Trançar ela O máximo, né? E ver até Onde ela vai Chegar, né? No intuito Que ela venha Mais ou menos Até aqui, né? Pessoal Qual que é o intuito Dela, pessoal? O intuito dela É que ela venha Diminuir o fluxo Do diesel Que está entrando Aqui dentro do tubo E venha Ser o que? A umedecida, né? E venha liberar O gás aos poucos, né? Ou o óleo diesel Cru aos poucos, né? Nessa região Que vai estar Em alta temperatura Para que haja o que? A produção do gás, né? E nós venha o que? Ter uma economia, né? Porque o gás Não vai estar Entrando violentamente Na área De superaquecimento, né? E Vem o que? Trazer a tal Da chama azul, né? Que Muitos fogões aí Muitas vezes Tem excesso De combustível, né? E vem a estar Dando o que? A tal da chama amarela, né? Com esse sistema aí, pessoal A gente vai estar o que? Também, né? Eliminando Aquela barrinha Que a gente está Colocando para frente Mas lembrando, né? Pessoal Isso aqui é um estudo, tá? E nós vamos estar Estudando Desenvolvendo E vamos ver, né? Os resultados Que ele vai nos trazendo No decorrer Dos testes, né? Então agora, pessoal Vamos enrolar Essa corda vegetal, né? Na nossa vareta De aquecimento Do nosso tubo Gaseificador Aí, pessoal Vocês vai Desfiar mais ou menos Metade daquilo Daquela corda lá, né? E vai Passar mais ou menos No meio, né? Desse Né? Desse pequeno anelzinho Que nós deixou aqui, né? Ou essa argolinha, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos Enrolar, né? Ela bem apertada E ver até aonde, né? Ela vai Chegar, né? Então Vamos fazer essa parte aí, pessoal Tá aí, pessoal Nosso novo sistema, né? Como ficou aí Ó, pra vocês verem Né? Já Colocamos a nossa Corda vegetal, né? Então Da outra vez, né? Do segundo vídeo Ela ficou até aqui, né? Então nós viemos Obter mais ou menos Agora aqui, né? Já enrolamos, né? O arame Todo no nosso Na ponta do nosso Arame galvanizado No caso Esse arame aqui É o antimônio Em cima do arame, né? Galvanizado Essa parte aqui Vai ficar Na grelha, né? Vai ficar onde Tem o fogo, né? Que vai Aquecer ela Em alta temperatura, né? Essa parte aqui, pessoal Ela vai ser o que? Umedecida Com o óleo diesel, né? O óleo diesel Vai estar entrando No tubo, né? Ele vai ser Uma pequena barreira, né? Ele vai umedecer O óleo diesel E vai liberando, né? O óleo diesel Aos poucos, né? Nessa região Onde vai estar o que? Incandescente, né? Em alta temperatura E vai haver, né? A produção, né? Do gás, né? E o gás vai ser o que? Ejetado, né? Na ponta Do nosso bico Gasificador Mas qual que é o intuito, pessoal? De estar mudando, né? O sistema O intuito, né? É pra gente poder Estar trazendo, né? Uma economia, né? Porque isso aqui, pessoal Ele vai servir Como um pavio, né? Ele vai, o que? Regular, né? A quantidade de diesel Que tá sendo Que tá sendo Entrando, né? Na câmera Gaseificadora, né? Então ele vai regular, né? A quantidade Vai ter uma mistura A mais, né? De oxigenação, né? E a gente vai, o que? Alcançar, né? Mais uma economia Mas lembrando, tá, pessoal? Isso aqui é um projeto Que tá sendo testado ainda, tá? Eu ainda vou estudar Mais ainda esse sistema, tá? E quem sabe Se a gente vir A obter O resultado desejado Quem sabe A gente pode estar Introduzindo, né? Na Nos fogões, né? Que a gente já Vende no canal Tanto o de uma Como o de duas bocas Então, pessoal Se tá gostando Desse vídeo aí, ó Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Compartilha com os amigos Que ainda Não conhece Esse novo sistema, né? De tubo gaseificador Ou não conhece O tal do fogão A diesel, né? Então compartilhe Com seus amigos, tá, pessoal? Então é isso, pessoal Vamos continuar, né? E vamos dar início Ao teste, né? Do nosso novo sistema De aquecimento, né? Da nossa barra Gaseificadora, né? Ou bico Ejetor, né? Então é isso, pessoal Agora nós vamos Introduzir, né? O nosso novo sistema De aquecimento Nosso tubo gaseificador, né? E vamos iniciar os testes, né? Para a gente poder Tá vendo O acompanhamento, né? Poder tá sabendo E tentar entender, né? Poder tá melhorando, né? Possíveis Formas da gente poder Tá desenvolvendo, né? Para a gente poder Tá o quê? Alcançando, né? Essa tal Economia, né? Que a gente Agora busca, né? No nosso novo sistema De tubo Gaseificador É... Como vocês podem ver, pessoal Nós já introduzimos, né? A barra lá dentro Tá lá no fundo, lá Só deu um pouquinho De trabalho, né, pessoal? Porque como a gente Modificou mais, né? Enrolamos mais arame Então ainda Eu preciso ainda Alinhar ela, né? Mas Vocês podem ver Que ela tá aí dentro Agora, pessoal Vamos fazer o quê? Montar o nosso tubo Ligar o diesel, né? Vamos aquecer A nossa barra E ver Qual que vai ser O comportamento Que o nosso fogão Vai vir Nos trazer, ó Agora, pessoal Vocês podem ver que Não tem mais Aquele negócio de Barra lá dentro, ó Que fica fixa lá dentro, né? Então vamos Introduzir A nossa barra, né? E ver Qual que vai ser O comportamento Que o nosso fogão Vai trazer hoje Sempre no nível, tá, pessoal? Como vocês podem ver Ó, a bolinha Tive que fazer uns calcinhos aí Porque essa minha Tauba Que ela Tá desnivelada, né? Ela não tem nada No meio, né? Então ela tem uma barriga É Sempre no nível, tá, pessoal? Porque isso aí Afeta No tubo Gaseificador, tá? Se não ficar no nível Ele tende a empurrar Né? Geralmente A barra De aquecimento Para trás E isso atrapalha Na produção do diesel, né? Fica cortando, né? Ou esfria a barra, né? Também, né? Então é isso aí, pessoal Vamos Conectar o nosso diesel E já Iniciar, né? O funcionamento Do nosso fogão Bem, pessoal Vamos conectar aqui O nosso equipo, né? Lembrando que Esse teste Ele é no sistema Gotejador, né? Então Eu uso o sistema Gotejador Para fazer o teste Lembrando, pessoal Sempre tirar o ar Né? Nunca deixar ar Dentro do seu Tubo, tá? Então vamos abrir o óleo, né? Vamos abrir o óleo E Ó Podemos ver que o óleo Já chegou Né? Agora eu vou Tirar o restante De bolha, né? De ar Qualquer coisa Desse tipo Que possa Haver, né? Tá aí, pessoal Agora, pessoal Lembra que nós tem o quê? Né? A corda vegetal, né? Então vamos Abrir um pouco O nosso óleo Para que ele venha A umedecer Essa corda vegetal, né? Porque Como nós vai aquecer O nosso tubo Então Ele Não venha, né? A carbonizar ela Tá certo que ela tá aqui, né? O via das dúvidas Aí é um teste, né? Então vamos Botar o álcool Para nós iniciar, né? O aquecimento Da nossa barra Pessoal Como isso é um teste Do novo sistema De aquecimento Então eu vou colocar Um pouquinho mais de álcool Já do Normal que a gente já usa Que é os 20ml No caso Eu já coloquei 20ml E vou colocar Mais 20ml Então nós vamos Estar utilizando 40ml Para nós Estar aquecendo A nossa Barra Lembrando que É um teste, tá? Pessoal É um teste E nós vamos Estar descobrindo, né? Qual que são As possibilidades Que ele vai estar Nos trazendo, né? Para a gente Estar sempre Melhorando O nosso sistema De fogão A diesel Vamos ligar o álcool Ligar não Acender no álcool, né? Acender o álcool, né? Pessoal Para a gente Já começar, né? Aquecer, né? A nossa A nossa barra É só um momento Que estou tendo Uma dificuldade agora Está frio, pessoal Está meio frio Aqui na minha região E até o álcool Não está querendo Acender Então está aí, pessoal Vamos aguardar Que o nosso tubo, né? Venha aquecer E que venha a ver, né? A produção, né? Do gás Pessoal Podemos ver, ó Que fez o quê? Um minuto De aquecimento E o nosso bico Já está Começando A ejetar Isso para mim Já é uma boa notícia Para futuramente, né? Eu vou estar desenvolvendo, né? Um sistema De novo fogão aí, né? Que já vai ter Um acendimento, né? Praticamente Que automático Mas isso aí vai ficar Para outro vídeo Por eu ter umedecido, né? Pessoal A nossa Corda vegetal, né? Antes de ligar, né? Então vocês podem ver Que está saindo gás Isso significa o quê? Que ela está, né? Umedecendo A região do arame, né? Então até aí Parece que ela está Trabalhando da forma Que eu já imaginava Então é isso, pessoal Aqui o nosso Alco Praticamente Já cessou Então vamos Ligar, né? Para nós ver Se nós vamos Obter A produção, né? Do gás Abrindo o registro, pessoal Bem devagarzinho Vamos aguardar Que o óleo Né? Aumedeça A região lá, né? Fecha o registro Pessoal Afirmar, né? É, pessoal Parece que O nosso sistema Ligou Só que O que eu observei Como esse aqui É um metalon 50-50 Então Ele não está Ficando legal, né? Para a gente Poder fazer Esse ligamento, né? Porque Ele fica muito frio, né? Até ele aquecer, né? Ele fica o que? Frio, né? Então Tá aí, ó Nosso novo sistema aí, ó De aquecimento, né? O que nós precisamos O que nós precisamos mais Pessoal Agora É aumentar o que? A pressão Do tubo, né? Mas para aumentar Essa pressão do tubo, né? Nós vai precisar Modificar o sistema Do corpo, né? Que é para poder Aumentar mais um pouco A chama Mas tá aí, ó Vocês veem aí, ó A qualidade da chama Que nós estamos Obtendo, né? Então é isso, pessoal Esse foi o resultado Que nós alcançou Na chama, né? No novo sistema aí Que nós estamos usando E O que eu percebi Foi o nosso gotejador, né? Ele Praticamente, né? Tá parado, cara, ó Ele pinga Ó, agora Ele para, ó Aí ele para, ó Tá vendo, ó? Ele dá uns pingos Aí para Vocês veem aí Que não tem Coisa, não Eu não tô mexendo Na mangueira, não, ó O tubãozinho Tá lá, ó Ligado Né? A mangueira aí, ó E Vocês podem ver aí Como é que ela ficou Não tô conseguindo Um foco legal De luz, pessoal Ó Ele pinga Aí para, ó Porque acho que Quando ele pinga É quando Né? O tubo começa a pedir Gás, né? Pedir óleo, né? Diesel, né? Então tá aí, pessoal Então Próximo vídeo, né, pessoal Próximo vídeo Que nós vai estar Fazendo em relação A esse novo sistema, né? Vai ser Um fogão Que eu vou ter que desenvolver Agora Para esse novo sistema, né? Então A gente vai estar Trabalhando aí Um novo sistema, né? E Né? Então Parece que nós Alcançamos, né? Um resultado Na qualidade da chama E mais A tal da economia, né? Porque Olhando aqui Para o gotejador, né? Ele dá Três, quatro Pinga e para Três, quatro Pinga e para, ó Tá vendo? Agora ele deu Um seis pinga agora, ó Mas foi Esse resultado Acredito que Se eu tirar o gotejador Pode ser que Aumente mais um pouco A chama, né? Mas lembrando, né, pessoal Aqui Deve ter o que? No máximo aqui Seis, sete centímetros De altura, né? A nossa chama, né? Então ela está Alcançando isso Seis a sete Centímetros De altura Tá aí, pessoal Nosso Fogo, né? Ó Como vocês podem ver aí, ó O resultado, né? Que nós veio A obter, né? Com esse novo sistema aí, ó De De aquecimento, né? Da nossa barra, tá? Lembrando que ainda Vou estar estudando ainda, né? Esse sistema, né? Tá melhorando Uma melhor forma Da gente estar Podendo aquecer ele, né? Porque Ainda eu vejo Que tem essa Pequena dificuldade Mas acredito Porque o corpo do fogão É muito grande Se eu estar diminuindo O metalão Essa dificuldade aí De ligar ele Vai acabar, né? Porque até Ele esquentar, né? Você vê que ele Escapa muito gás, né? Porque é um metalão 50 50, né? Então, pessoal Vamos desligar, né? O nosso sistema, né? Pra nós Poder ver Pra nós Poder ver Como ficou, né? O nosso Nova barra, né? Ó Desliguei o gás Lembrando, né? Pessoal A melhor forma De esgotar o nosso Seu fogão, pessoal Aí ele vai o que? Esgotar todo O gás Que tá dentro Do tubo, né? Então, na próxima vez Que você for ligar ele Então, já não vai dar Aquele trabalho De tá abrindo o tubo Esgotando, né? Então, só você erguendo assim Que ele já vai eliminando Todo o restante de óleo Que ficou, né? Dentro do nosso tubo Parece que já tá esgotando Já, pessoal É, ainda tem gás, hein, pessoal Ó Aí, tá cessando Tá desligando, né? Já tá acabando Todo o restante do gás Você vê, né, pessoal Como esse sistema De bucha, né? Ele retém mais óleo, né? Então, vai durar mais Nosso fogão já Desligou Agora, pessoal Vou ligar a luz aqui E nós vamos, né? Desmontar O nosso sistema Pra nós ter mais ou menos Uma ideia Vocês veem, ó Ainda tem gás ainda, né? Pessoal Olha pra vocês ver Como o nosso tubo Ele retém bastante gás É, parece que já acessou O gás Do nosso tubo Então, pessoal Vamos Olha, ainda tem gás ainda, hein, pessoal Ainda tem gás no bicho ainda Então, vamos desmontar O nosso tubo Pra gente poder, né? Ter uma ideia De como Ficou a nossa corda vegetal, né? Se ela veio Se ela veio A carbonizar Por inteira Ou só a ponta dela Ou quase nada, né? Então, vamos desmontar Então, vamos desmontar agora O nosso tubo E ver Como é que ele ficou Por dentro, né? Ó, um momento É, pessoal Você que Tá chegando agora Não tá entendendo Não tá entendendo Tem mais dois vídeos Antecessor a esse aqui, ó Tá explicando Passo a passo, né? Desse novo sistema Que a gente tá desenvolvendo Né? Pra gente poder Tá modificando Melhorando, né? Tendo o quê? Uma qualidade a mais Na nossa chama Pessoal A maioria do que caiu aqui, ó Foi um pouco de diesel Mais glicerina também Percebi que Que esse sistema aí Ele Segura bastante, né? A A glicerina, né? Parece água e óleo, pessoal Quando vocês veem o seu diesel Parecendo água e óleo Né? Porque água e óleo não mistura Mas quando o seu diesel Ficar parecendo água e óleo Pode ter certeza que O seu diesel tá Com bastante glicerina, né? E glicerina quem põe é o É a própria refinaria mesmo Então tá aí, pessoal Nosso tubo aí, ó Deixa eu Ligar aqui a luz do celular Não vai que a minha bateria Já tá quase acabando, pessoal Mas vamos aí tentar puxar, né? A nossa vareta lá dentro Tentar pescar ela, né, pessoal? Pra gente ter Uma ideia de Como é que ela Veio a A ficar, né? Qual o resultado, né? Então tá aí, pessoal Pegamos Parece que ela Deu uma enroscadinha aqui Eu vou ter que pegar o auxílio Do alicate Mas veio Tá aí, pessoal Nossa vareta, ó Vocês veem, ó Ainda tá saindo Fumaça na ponta Né? Então Podemos ver Que não queimou Quase nada Tá? Então É... Acredito Que nós pode Trabalhar com o nosso fogão Por bastante horas Com esse sistema Né? Porque É... O teste aqui Foi mais ou menos Quarenta minutos Com o fogão ligado Né? Claro que a gente Não bota no vídeo Tem uns cortes Mas foi Quarenta minutos Que eu fiquei testando ele Então tá aí, pessoal Nosso novo sistema O que acontece agora Agora a gente vai estar Estudando um novo sistema De fogão Pra esse novo Sistema De tubo De tubo não De aquecimento Do nosso Tubo Gasificador Pra que, pessoal? Pra gente poder ter Mais qualidade na chama Mais economia No nosso diesel E que nós não venha Ter que Tá sempre Com essa barra Pra frente, né? Então é isso aí, pessoal Se você gostou Do nosso vídeo Da nossa nova atualização Que tá acontecendo, né? Você pode também Tá fazendo aí No seu fogão Caso você tenha Seu projeto aí De seu fogão E quiser também Tá desenvolvendo, né? Lembrando, né, pessoal? Eu tô utilizando Um arame galvanizado E arame antimônio Esse arame antimônio, pessoal Geralmente eles utilizam Em poste, né? De luz Poste onde passa As fiação E esse arame Eles usam Pra amarrar, né? Fazer a amarração Lá dos fios Lá, né? E esse pedaço Eu achei Caído no chão Em alguma manutenção Que eles Andaram fazendo, né? E ficou ali no chão, né? Então tá aí, pessoal Valeu Obrigadão Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra você receber Notificações Do novo sistema De fogão Que eu vou estar Desenvolvendo Pra esse sistema De aquecimento E Deixe seu comentário aí Se você tiver Alguma dúvida Em relação A esse sistema Aí Se você tiver fazendo E tiver alguma dúvida Deixe seu comentário Que eu estarei Observando, né? Respondendo, né? Te ajudando Compartilhe aí Com seus amigos aí Que ainda nunca Viu esse novo sistema, né? Então É isso aí, pessoal Obrigadão Deus abençoe É nóis Até o próximo vídeo Valeu Deixe saber Sua opinião Nos comentários Sobre suas Estranhas descobertas Não esqueça De curtir o vídeo E nos vemos Em breve